O caso aconteceu nesta residência no Jardim Panorama Foi registrado pouco depois das 5 horas da madrugada No final da madrugada, desta quarta-feira já, a gente recebeu a ligação por volta das 5 horas da manhã De um vizinho que teria ouvido alguns gritos, uma discussão de casal aqui no Jardim Panorama em Umarama Este teria sido o estopim que terminou na morte de Paulo César Overney, de 36 anos de idade Ele foi assassinado com um golpe de faca Quem aplicou este golpe em seu abdômen, segundo a esposa de Paulo Foi o filho dela, de 24 anos de idade, que fugiu do local A polícia militar chegou ao endereço e tomou o depoimento da mulher A vítima relatou que teve uma discussão com o seu Amásio E o seu filho, para defendê-la, acabou também discutindo com o padrasto E em certo momento desferiu golpes de faca contra ele e se evadiu tomando rumo ignorado Confirmados os ferimentos graves, socorristas do corpo de bombeiros também foram acionados Mas pouco puderam fazer Apenas houve a constatação da morte Peritos do Instituto de Criminalística também foram comunicados Acompanhados de investigadores da Polícia Civil Coletaram detalhes e informações ainda na cena do crime E descobriram a identidade do autor Também foi verificado que ele não possui antecedentes criminais Um indivíduo de 24 anos não tem passagens criminais Provavelmente fugiu só para fugir do flagrante ali, do homicídio Foi realizado buscas aí, passamento nas imediações Porém, até o momento a gente não localizou o indivíduo Enquanto o corpo do companheiro estava na sala de necrópsia do IML Hoje pela manhã, a mulher também foi encaminhada ao Instituto por dois motivos Para reconhecer oficialmente a vítima do assassinato E também passar por exames de lesões corporais Pois a informação inicial Era de que ela teria sido vítima de supostas agressões causadas por Paulo Agressões estas que motivaram o crime por parte de seu filho Depois de interrogada, ela foi liberada da delegacia O corpo da vítima deverá ser liberado do Instituto Médico Legal Após os exames de necrópsia Ainda na tarde de hoje para os atos fúnebres Agora, quanto à apresentação do autor A polícia acredita que ele possa se apresentar Provavelmente nas próximas 24 horas Após o término do período do flagrante Porque a informação inicial é de que ele teria matado para defender a mãe O autor já foi identificado O autor, a vítima desse crime Ele tinha um relacionamento com a mãe do autor do crime Então, nós estamos apurando ainda a exata dinâmica dos fatos O que motivou essa ação Até o momento não é possível afirmar Repassar qualquer informação sobre os motivos desse crime Ou mesmo sobre a dinâmica do fato Tudo isso vai ser objeto da investigação Nós estamos também aguardando os laudos da polícia científica Enfim, todo o trabalho de investigação Vai ser desenvolvido nos próximos dias Mas o fato é que o autor está identificado Agora é uma questão de tempo para a polícia civil chegar até ele Ouvir a versão dele E também ouvir as demais pessoas que presenciaram Ou que tem alguma informação a repassar Que possa esclarecer na apuração desses fatos É importante registrar que esse é o segundo homicídio praticado na comarca de Morama nesse ano Então, nós temos aí o menor número de homicídios já verificado Em todo o histórico já registrado aqui na comarca de Morama E essa, então, é a segunda ocorrência de homicídio doloso contra a vida desse ano